A segunda dúvida que me perguntam sempre é Implante dói, Dr. Kleber? E eu sempre respondo da seguinte maneira Pra fazer cirurgia, você não pode estar com dor nenhuma Imagina a seguinte situação A gente tá no meio da cirurgia, você tá sentindo dor Quem sente dor, tá desconfortável Então você não vai conseguir deixar eu mexer na sua boca Então você vai mexer a boca pra lá Vai colocar a mão E isso tudo vai atrapalhar Ou eu, ou alguém da minha equipe que estiver fazendo O procedimento de instalação dos implantes dentários E a gente não vai conseguir colocar esse implante Na posição que a gente gostaria, na posição correta Isso vai ser muito ruim pra você E vai ser ruim pra gente Porque ambos vão ficar acostados com o tratamento Então, pra gente conseguir colocar os implantes dentários Você vai estar completamente anestesiado Então você não vai sentir dor na hora de cirurgia E aqui na nossa clínica A gente segue um protocolo rígido de controle de dor Pré e pós-operatório O que que vamos fazer? Antes mesmo de você vir pra fazer a instalação dos seus implantes Você já vai ter passado comigo ou com a minha equipe Já vamos ter feito um receituário com todos os medicamentos que você vai tomar E antes da cirurgia você já vai ter tomado todos esses medicamentos Por que isso? Você vai tomar o medicamento antes da cirurgia Porque na hora da cirurgia o medicamento já vai estar fazendo efeito Então isso vai diminuir muito o desconforto seu durante a cirurgia E mesmo depois que a cirurgia acabar O remédio, como já está fazendo efeito Você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo e com muito menos inchaço Fora isso, durante o procedimento Como que nós vamos fazer a sua anestesia Primeiramente a gente vai usar esse dispositivo Que é um pressurizador de anestesia Então a gente inicialmente não vai usar agulha Então a gente não vai ter aquela dor da picada inicialmente Porque a primeira anestesia que a gente vai fazer com você Vai ser uma anestesia pressurizada Então com essa anestesia inicial Você já vai começando a ter a dormência daquela região E depois só que tiver anestesiado toda aquela região inicial A gente vai complementar normalmente a anestesia Utilizando os métodos tradicionais Então até mesmo para aplicar a anestesia Você vai ter uma dor mais reduzida seguindo esse protocolo Depois que a gente anestesiou, fez a cirurgia, instalou os implantes E terminou a cirurgia Eu sempre deixo aqui no consultório Bolsas de gelo para entregar para você no final do tratamento Então você vai terminar a cirurgia Eu já vou te entregar uma bolsa de gelo Para você ir colocando na região que foi operada Que isso vai diminuir mais o inchaço Vai evitar que você enche tanto E vai ajudar também nesse controle da dor Então, fora isso, após a gente ter terminado a sua cirurgia Vamos fazer aplicações de laser para você com esse aparelho Para que serve o laser? Ele vai diminuir a inflamação do local Vai diminuir o inchaço aqui do local E também ele vai acelerar e muito a sua cicatrização Por exemplo, a gente tem resultados aqui na clínica Que a gente, utilizando o laser, em 3 dias a gente já tem um padrão de cicatrização Igual alguém que não usou e esperou 7 dias Então, utilizando o laser a gente consegue acelerar em metade do tempo a cicatrização que você vai ter Então, como você vai ter uma cicatrização muito mais rápida e eficiente Você vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo e muito mais confortável Fora isso, tudo que já foi passado Nós temos uma sequência de recomendações pós-operatórias que você vai fazer Nós vamos te ensinar tudo o que você vai ter que fazer Como vai ter que ligerizar Os cuidados que você vai ter em casa Vamos explicar tudo certinho depois da cirurgia A gente vai conversar, explicando tudo certinho E vamos entregar também um folheto explicativo Para que você não esqueça de nada Em caso de esquecer, você corre lá no folhetim, lê aquilo que você esqueceu E você consegue fazer todos os cuidados dentro da sua casa Então, esse mito de que implante dentário é dolorido Hoje em dia já não existe mais Porque a gente tem medicação antes da cirurgia Temos a anestesia sem agulha, por pressurização Temos a aplicação de laser pós-operatório Temos compressa de gelo E temos todas as informações necessárias Para que você tenha o pós-operatório mais confortável possível